Oi, olá! Eu sou o João King. E eu sou Marta King. Bem-vindo ao emocionante mundo do voo, trazido até vocês pelo Microsoft Flight Simulator 2000. Você vai usar as mesmas habilidades que ensinamos aos pilotos em todo o mundo. Na verdade, muitos pilotos usam o Microsoft Flight Simulator como auxílio no treinamento e para manterem a habilidade. Então, vamos voar! Como você pode ver, vamos começar diretamente da cabine. Você sabe, voar é sempre divertido. Mas com o Flight Simulator, você tem a emoção maior de voar na aeronave dos seus sonhos. Quero dizer, onde mais você teria a chance de voar num Concorde? Mas eu tenho um pouco mais de experiência com o Cessna 182. Então, vamos começar com ele. Agora estamos no campo Mix, em Chicago. E eu estou equipado com o mais moderno joystick, o Microsoft Sidewinder Force Feedback Pro, que tem todos os tipos de controles interessantes. Agora, como estamos próximos ao centro de Chicago, vamos dar uma olhada ao redor. Eu apenas vou mover a alavanca aqui para frente e para a esquerda. E uau, que vista legal do centro de Chicago. E agora, para olhar para frente novamente, é só saltar o botão. Você sabe, eu posso voar para ou de qualquer dos 20 mil aeroportos. Vamos sobrevoar a cidade de Nova York. Podemos decolar do aeroporto de Teterbor. Ok. Agora estamos em um Cessna 182, em Teterbor. Vou pressionar o controle E para dar partida ao motor. Vou baixar os flaps 10 graus para a decolagem. Basta rolar em potência total, puxar a trava para liberar os freios e... Beleza! Estamos a caminho. Uau! Dá até para sentir os só alavancos da pista aqui no joystick. Posso virar na pista inclinando a alavanca para a esquerda e para a direita. Assim que a velocidade aumentar para cerca de 60, puxarei um pouco a alavanca para trás para erguer o nariz levemente, a fim de começar a subida. Ops! Minha velocidade relativa no ar está caindo. Isso significa que o nariz foi levantado um pouco a mais aqui. Vou recolher os flaps. E vou mover a alavanca para a direita para colocar o avião em uma inclinação lateral direita. E estamos na direção de Nova York. Enquanto o João se diverte voando, deixe-me mostrar algumas coisas que podem ajudá-lo a obter o máximo do Flight Simulator. A propósito, se você não estiver visualizando estes menus, poderá vê-los a qualquer momento pressionando a tecla Alt. Primeiro, no menu Opções, há algumas coisas úteis que permitem a você personalizar ou ajustar o desempenho e também a aparência do Flight Simulator. Depois, vá para o menu Aeronave e escolha a prancheta. Nela, você encontrará listas de verificação para ajudar a pilotar o avião. A seção Comandos do Teclado traz os comandos a serem usados no teclado caso seu joystick não possua todos os botões que o do João possui. Agora, vamos para o menu Voos. Para planejar uma viagem pelo país, selecione Planejador de Voo. Aí, vamos carregar o plano de voo de Chicago a Friedrich, Maryland, o lar da Associação de Pilotos e Proprietários de Aeronave. É claro que você também pode criar seu próprio plano de voo. Quando estiver pronto, vamos para o menu Mundo e clicar em Tempo. Como você sabe, os pilotos sempre verificam o tempo antes de decolar. Você também pode fazer isso. Selecione Clima no Mundo Real e o Flight Simulator fala a download das previsões do tempo reais na web. O Flight Simulator gera as condições atuais automaticamente e as integra ao seu voo. Ou, se você não gostar do tempo de hoje, você poderá criar o seu próprio. Nuvens, vento, chuva e até pouca visibilidade. Gostou da ideia? O Flight Simulator tem muita coisa divertida que você pode fazer. Se tiver dúvidas sobre qualquer instrumento, controle ou procedimento, clique em Ajuda. Há muitas informações lá. Ou consulte o manual do piloto. Agora, vamos voltar e ver como o João está indo. João, você quase bateu no Empire State Building. Ei, isso seria legal. Pessoal, divirtam-se em seu voo e de todas as formas, por favor. Fiquem longe das árvores. Tchau, tchau. Tchau, tchau.